E se você quer mais emoção, acesse kto.com, faça o seu cadastro usando o cupom RICJP e ganhe 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitados a 100 reais. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos e é claro, palpite com responsabilidade. Vamos dar uma olhadinha nos resultados das três partidas que aconteceram ontem. Apenas 1-0 a 0, primeiro 0 a 0 da competição. Operário em Londrina empataram 100 gols lá no Germano Krieger em Ponta Grossa. O Coritiba venceu o PSTC por 3 a 1 e o Cascavel foi derrotado em casa para o Azures por 2 a 0. Rogério Scarioni já está por aqui para começar a falar sobre a vitória do Coritiba de virada. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, TT. Boa tarde a todos os meus amigos aqui da bancada do Bate Pronto Paraná e também uma ótima tarde a todos que nos ouvem aqui através da Jovem Pan News. Pois é, TT. Estreia com o pé direito do Coritiba no campeonato paranaense. O Coxa que fez seu primeiro jogo na temporada com um time razoavelmente novo, caras novas no time. Dos seis jogadores contratados pelo Coritiba, o Guto já deu a oportunidade de quatro reforços estarem estreando como titulares ontem e os quatro jogadores fizeram boas partidas. As surpresas da escalação, surpresas entre aspas, porque quem nos escuta aqui todos os dias já sabia desde a hora do almoço qual seria a escalação do Coritiba. E confesso para você que eu gostei bastante do que vi em campo dessas caras novas do Coxa, principalmente o Figueiredo e também o Frizo. Matheus Frizo, que marcou o primeiro gol do Coritiba na temporada, também fez uma partidaça ontem. O jogo começou com o Coritiba se soltando bastante. O Coritiba dava amostra de que iria mandar no jogo. O PSTC veio com uma proposta muito clara de se defender, desde o início. E talvez ali buscar sair no contra-ataque, sair em jogadas rápidas, tentando surpreender o Coxa. E foi exatamente isso que aconteceu. O Coritiba, no início da partida, buscando jogadas principalmente pelos lados do campo com os dois laterais. Os dois laterais, diga-se de passagem, bastante ofensivos na partida de ontem. Tanto o Nathanael, que geralmente é conhecido por ser um lateral com características defensivas. Ontem foi um jogador que ajudou muito nessa fase ofensiva do Coritiba. E o Jamerson também, no início da partida, aparecendo bastante. Só que o jogo que começou ali, sem muitas faltas, até o Felipe Dauk, que estava comentando essa partida, falou Olha, temos um recorde aqui no Campeonato Paranaense. Primeira falta do jogo com mais de oito minutos. Foi uma falta para o Coritiba. Só que logo em seguida tiveram duas faltas em sequência para o time do PSTC. Uma no meio campo e, um pouquinho depois, uma mais perto da área. Falta no Lilio. Lilio é aquele mesmo. Velho conhecido da torcida do Paraná. E aí, o Elivelton, lateral esquerdo da equipe do PSTC, bateu com maestria. Bateu muito bem. Sem chances para o goleiro Gabriel. E acabou abrindo o placar. A partir disso, o Coritiba precisou sair. Até achei que nos primeiros minutos ali, o Coritiba dava a pinta de que iria ser um time nervoso. A torcida ensaiou umas vaias, ensaiou alguns protestos ali contra o time do Coritiba. Mas não passou muito disso. O Coritiba conseguiu buscar algumas jogadas. Na minha opinião, o árbitro da partida errou por duas vezes. Eu estava ali próximo do lance nas duas vezes. Uma jogada em que o Camisa 11, o Eric, ele acabou cortando a bola com a mão, tirando para escanteio. E o juiz acabou não vendo e dando apenas escanteio. Depois também teve uma disputa de bola ali entre o goleiro Diego Monteiro. Diego Monteiro que é revelado nas categorias de base do Coritiba com o Thalisson dentro da área. E eu achei que se fosse para ter falta, era a falta do goleiro em cima do jogador do Coritiba. E o árbitro acabou invertendo ali a situação. Deu falta no Diego Monteiro. E aí o Coritiba de tanto que tentou, de tanto que tentou, conseguiu chegar ao empate. Uma boa jogada pelo lado direito. O Nathanael sempre buscando ali a jogada. Uma bola que foi cruzada dentro da área. O Edu furou, mas o Matheus Frizo apareceu sozinho para completar e empatar a partida. Segundo o Guto Ferreira, esse gol foi primordial para o Coritiba conseguir no intervalo ter forças para poder voltar diferente para o segundo tempo e buscar a virada. E o Coritiba foi um time bastante agressivo no segundo tempo. Até no início do segundo tempo, nem tanto. O PSTC até começou a partida ali de uma forma um pouco mais ofensiva. Mas o Coritiba conseguiu realmente mostrar, fazer prevalecer a força de mandante. Fazer prevalecer também a superioridade técnica da equipe. E aí com o Robson numa jogada de contra-ataque após um gol anulado do PSTC. Uma jogada que veio pelo lado direito com o Nathanael. Encontrou o Robson. Ele acabou avançando, fazendo o gol da virada do Coritiba. Dali o PSTC não teve forças realmente para fazer frente com o Coritiba. Que continuava naquele ritmo. Continuava atacando. Acabou desperdiçando até algumas oportunidades. Uma delas inclusive estava impedida. Mas o Fabrício Daniel acabou enxergando o Jamerson. E deixou ele cara a cara com o goleiro. Só que aí ele realmente estava impedido. O assistente anulou a jogada. Só que logo na sequência, também uma jogada ali de contra-ataque. O Fabrício Daniel encontra o Robson pelo lado direito. O Robson acaba chamando a marcação. E percebe que o Ebert, garoto de 19 anos, cria das categorias de base do Coritiba, aparecia sozinho pelo lado esquerdo. Ele encontrou o Ebert, que acabou recebendo. Dominou a bola e acabou finalizando com muita qualidade. Uma bola forte, sem chances, para o goleiro Diego Monteiro. E acabou dando números finais da partida. Coritiba 3, PSTC 1. Boa estreia do Coxa. Daqui a pouquinho o Rogério Scarioni volta para trazer em detalhes. E também a análise de Felipe.